Sala do Nordeste, é ninguém não meu chefe É o CZT, peita nóis coral, vamos que vamos, é o Astúcia Menina, cuidado, pega o boy da amiga, um dia vai dar errado A casa caiu, olha ela te ligando, bota no VivaVoz pra tu ver o que ela tá falando Fudeu, fudeu, fudeu Oi amiga Mandada, mandada, Tórica, eu rasgo na bala Mandada, Tórica, eu rasgo na bala Se mexer com meu marido, garanto vai ser cobrada Se mexer com meu marido, garanto vai ser cobrada Garanto vai ser cobrada Mandada, 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 mandada Eu rasgo na bala, se mexer com meu marido, garanto vai ser cobrada Garanto vai ser cobrada, cobre, cobre, cobrada Garanto vai ser cobrada, garanto vai ser cobrada Tô mandada, tônica, tônica, tônica Eu rasgo na bala se mexer com meu marido Garanto vai ser cobrada, porra CZD Que agressividade, hein? CZD, tá foda na base Menina, cuidado Pega o boy da amiga, um dia vai dar errado A casa caiu, olha ela te ligando Bota no VivaVoz pra tu ver o que ela tá falando Fudeu, fudeu, fudeu Oi amiga Mandada, mandada, larica, eu rasgo na bala Mandada, larica, eu rasgo na bala Se mexer com meu marido, garanto vai ser cobrada Se mexer com meu marido, garanto vai ser cobrada Garanto vai ser cobrada, garanto vai ser cobrada Garanto vai ser cobrada, recobrada, recobrada Mandada, larica, larica, eu rasgo na bala Se mexer com meu marido, garanto vai ser cobrada Garanto vai ser cobrada, recobre, cobre, cobrada Garanto vai ser cobrada, garanto vai ser cobrada Mandada, tônica, tônica, tônica Eu rasgo na bala se mexer com meu marido, garanto vai ser cobrada Porra CZD Que agressividade, hein? CZD tá foda na base